E aí Estamos fazendo aqui mais um vídeo de gênio Iiiiii Nossa que coisa merda Piii Vá lá Como é que é que é que é que é que é que é muito bom Eu to bom, espera Tô Aqui Stay Tão Cope Tão 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 A CIDADE NO BRASIL 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 GOMM O que é o que é o que é o que é? Pronto, gente, volteu a esquecer. Nei, só um minutinho. Ei, gente. Sólo. Tio, não é nenhuma dessas, vamos ver, ok. Testei todas. Demorou sim. Tem algum problema? Não. Aqui... Tá de brincos. Uuuuh! Gente, volto já. Espere um minutinho. Gente, eu testei todas e estou sobrouco. É, viti. Víið, vel. Eri teinti. Já, vel. Þeir er að það. Ég er að það. Ég var að það. Ég er að það. Ég er að það. Vou testar todos Até Eu vou O pete deu feio É É É É É Í É Vídeo de Engénio Í Estamos trazendo aqui mais um vídeo de Gênio Quiz! Nossa, que coisa merda! Pi! Lá! Como é que é a resposta aqui? Ai, eu sou muito bom, gente! Ui, eu sou o maior espectro! Tô! Hacks! Gente! Gente! Que o seu avião está com alguém! A cara... Pela, tem tempo, a vez é que é o que ele tem! Isso está bem... Não tem tempo... Não tem tempo, a vez é que ele tem que ele lhe... Não tem tempo, gente! É... Isso é... Não tem tempo, gente! É isso aí? 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 Vamos à direita Sur dinheiro reg Lupe Show em 분 Oh Tchau 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 O som é a música A música Foi a música